Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Com a ordem de lei da sua mãe E o melhor que a sua servida Com a ordem de lei da sua mãe Que não tem cação contida Que não tem cação contida Que nem cação contida Que não tem caço contida Que não tem cação contida Que não tem cação contida Que não tem caçando contida E o melhor que a sua servida Mora! 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 O que é isso? Faz um feixe, faz um feixe. 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 Faz um feixe.